Mas parece que tem uma turbina atrás de mim é porque literalmente tá... Mano, parece que tá 40 graus, tá ligado? Então, é, tem uma turbina atrás de mim, realmente. Eu tinha esquecido esse levido do Paraguai, mano. Pelo amor de Deus, cara, cê é lindo, mano. Cê é lindo demais. Só que eu prefiro que cê fique de costas, assim. Aí fica mais tranquilo. Agora é mais aceitado. Mas enfim, atualizar o joguinho. Uma das coisas que eu mais quero saber e que eu mais tô curioso é se finalmente consertaram o jogo, né? Tanto aqui no PC, como eu vou testar agora. Mas pro pessoal que joga no console, né? Porque tava travadão no console, não carregava textura, etc. Então, vocês que são a maioria aí que jogam o Airzone, que são do console. Fala pra mim aí se tá decente o jogo agora, né? Porque a atualização principal foi pra isso, né? Melhorar os bugs, etc. Como ele vai? Ah, não. Os caras sempre caem nessa, mano. Quem vê, parece que eu sei jogar no bug. Delícia, pessoal. Tá, eu joguei umas pra dar uma olhada. Mano, tava tudo, tipo, resetou minha sensibilidade, resetou tudo. É, o Levi, lindão. Olha como ele vai. Sorrisinho. Ah, moleque. A primeira coisa que eu percebi foi essa cor do mapa. O mapa tá mais bonito, tá mais saturado, mais colorido. O problema é que ainda não dá pra ver ninguém, tá ligado? Pelo menos eu aqui não enxergo nada. Principalmente se eu estiver no meio dos matos, não dá, né? Não dá pra ver nada. Ah, e faltou testar a paradinha do balão, né? Tem aquele balão que dá pra reabrir o paraquedas sem testar essa parada. Tá todo mundo limpo de dinheiro ali. Tiraram o Levi da loja. Mano, é muita coisa que atualizaram, então vou tentar não cortar um assunto com o outro, sabe? Vou pegar o carrinho e tentar ir pra lá pros caras. Tá bizarro ver esse Levi do Paraguai dirigindo um jipezinho, tá ligado? Muito estranho, cara. O jipezinho tá voando, mano. Ó! O que é isso? Fazendo uns ralisão, cabuloso. Tem que pegar só uma arma pra me enxergar naquele cara aqui. Tá, eu odeio essa arma. Todas as minhas forças. Ah, esse daqui é a nova, né? Deixa eu ver como que ele é. Oh, parece que é boa, hein? Já vou luxar logo naquele cara antes que ele se suma da linha. Mas então, aqui no PC parece que ele tá rodando mais de boa. E tomara que não esteja queimando mais PC, né? Porque é triste. Ai, mano, na moral, nem se eu tentar muito eu vejo alguém aqui. O cara tem que atirar em mim, senão eu não consigo ver, cara. Eu não sei se é porque eu jogo com a sombra ligada que fica mais difícil de enxergar, mas... Eu não. Caraca, o maluco falou no meu cangote aqui, hein? Aí sim, gostei. Ah, tem o loadout bem ali. Ah, mas já caiu o loadout? Eu não sei as regras desse modo que tá acontecendo. Acho que é a minha vez em dirigir. E essa voz, mano? Essa dublagem, eu nunca tinha escutado. Eu não usei o levy aqui no Airzone. O meu loadout deve estar todo estranho, cara. Eu não sei se eu fico com essa arma nova. Deixa eu ver aqui o que tem. Tá de Thompson e Card. Duas armas que a gente tá nem perto de chegar no meta. Mas eu só tô jogando hoje pra ver mesmo as coisas que mudaram, entendeu? Mas parece que eu tô jogando com correção de cor já ligada aqui no meu... Ah, tá bem bonito, mano. Isso é louco. Tem um cara ali? Tá, eu devia estar olhando o mapa, né? Eu faço isso direto e eu morro direto assim também. Eu me acostumei a fazer essa parada de ficar trocando de assento no carro e é muito bom, né? Eu achei bem interessante que eles simplesmente cancelaram essa temporada até hoje, né? Pra resolver os bugs. E essa foi uma parada que já era pra ter sido feita faz tempo. Até que essa Thompson não tá tão ruim assim. Só que ela... É, demora muito pra matar, né? O ruim é que só ficou com o Vanguard Royale no solo. Eu não gosto muito desse. Eu preferia o normal. Esse aqui eu acho que não tá dando nem pra comprar o EV na loja, mano. Deixa eu aproveitar já da... Ah, calma aí. Eu não testei esse bagulho ainda. Vou colocar isso aqui. Caraca! Tá, ele vai me matar. Caraca, mano. Que da hora esse bagulho. Acabou que morreu. Um de vida. Ah, mano. Aí trolou. Pô, não dá nem pra testar o bagulho, na moral. Só o tracking do... Aí eu tenho uma mania de jogar Warzone como se fosse multiplayer, tá ligado? Sem ligar pra nada. E também... Me dane-se também. Eu prefiro assim. É o único jeito que eu consigo me divertir no joguinho. Beleza, isso é continuar invicto, hein? Nunca perdi um Gulag, né? Nunca perdi um Gulag. Nunca perdi um Gulag. Eu não sei nem onde que eu tô no mapa, tá ligado? Eu simplesmente não conheço esse mapa ainda, porque, né? Aconteceu coisas que me impediram de jogar o joguinho. Aí agora eu nem conheço o mapa direito. Eu só conheço a partir da Beachland, lá. Beachland. 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 Nossa, parece que eu tô falando beach, tá ligado? Eu juro pra vocês que eu não tô enxergando o cara. Tá, matei. Tá com Yalton? Eu não sei se eu que tô precisando de óculos, eu não sei. Mas eu simplesmente não enxergo ninguém nesse joguinho. Tomara que finalmente tenha arrumado no console, né? Porque, caraca, tá triste. O joguinho tava triste demais, mano. Mas agora, por enquanto, não deu nada de ruim. E o Fog, esquece, né? Os caras falaram que... Os caras falaram que se adicionar a Fog no console vai dropar frame. Mas, tipo, o console já dropa frame, tá ligado? Então, eu acho que valeria mais a pena eles adicionarem o Fog logo. Deixa o pessoal sentir frame drop e dane-se. Loadout? Parece, né? Calma. Eu peguei errada? Eu peguei a arma errada, o quê? Não, mas só tá com a Tati. Ah, deixa aqui. Nossa, e agora que eu vi que eu tô jogando apoiado no microfone, velho. Meu Deus do céu. Tomara que não tenha ficado todo estourado o áudio. Tantos de vídeos que eu já esturei áudio pra cacete e tive que fazer de novo aí, é triste. Eu não tava nem planejando entrar no Airzone hoje. Eu ia entrar no Vanguard. Porque eu pensei que ia sair a skinzinha nova do Attack on Titan lá. Eu não sei se vocês viram, mas vai sair uma skin do Titan blindado, velho. E aquela ficou da hora. Aquela eu achei... Achei top. Tava dando pra ver ela no Custom Game. Aí eu fui dar uma olhada hoje de novo e não tá mais. Tem um cara lá no fundão, né? Nossa, acertei ainda. Mano, eu não sei porque eu tô jogando com essa cara aqui. O negócio é um lixo, velho. Tá um lixo essa sniper. É que aqui só dá pra escolher as armas do Vanguard e... É. Todas as snipers são muito ruins, né? O ruim desse modo é que não tem o EV, não tem contrato direito. Então, como que faz pra achar os caras? Não sei, mano. Pior que eu tô no caminhãozinho aparecendo no mapa pra todo mundo. Literalmente pra todo mundo. E ninguém atire em mim. Aquela ali é uma parada nova, né? É ali que dá pra ficar, tipo, dentro da zona. Eu adiciono uma parada assim, né? Que dá pra ficar, tipo, dentro da zona que você não morre. Eu não sei se é isso que ele faz. Na verdade, parece que ele tá soltando gás, né? Sei lá, eu não entendi muito bem. Tentar pegar o Odalto e caminhar. Essa minha classe aqui tá bem meme, velho. É. Tom, opção... Não é... Ah, sei lá, mano. Eu não sei que arma é boa mais também. Não tava conseguindo jogar o joguinho. Vem. Vou apertar os índios. Termita, velho. Foi? Termita, é isso? Cara, tá com ping alto, velho. Por quê, mano? Ah, mano, ferrou. Tem gás chegando. Zona segura real. Dá pra ter entrado em casa. Nossa, tô enxergando. Nossa. Caraca, essa flecha, ela funciona na vida real, velho. Mano, eu não tava preparado pra tomar uma flecha dessa. Nossa, meus olhos, velho. Caraca, aí sim. Desveio com o poder da mente. Ah, tá ali. Esse caminhão fica consertando minha mira. Caraca, essa arma tá muito ruim. Isso é muito tiro pra matar. Pô, toda vez que eu viro caminhão, ele fica consertando minha mira... Minha... Agora eu tô aqui. Ah, era pra mim ter entrado ali. Um de vida, um de vida no carro, um de vida em tudo. Esse não é o que... Ah, eu queria ir. Não tem muito o que fazer. Aí o cara vai morrer do mesmo jeito. Morrei dentro do gás. Mas eu que fiz errado ali, né? Era pra mim ter virado pra direita, pelo menos. Eu tava no carrinho ainda. Mas era pra ser um vídeo expectant, na verdade, mas tem que jogar. Tentei jogar um pouco. Eu gosto de fazer isso. Quem são os loucos que vocês conhecem que faz gameplay ao vivo, assim, de... Gasta tempo fazendo comentário vivo de Warzone. A maioria dos vídeos de Warzone no YouTube é tudo tirado de live, tá ligado? Já por causa disso, porque... É... É... É complicado. O FOV é basicamente essa. O maluco nem viu o cara passando do lado dele, porque eu acho que tava fora do FOV dele. Agora ele viu, né? Como ele vai? Tô nem saboado. Aí sim. Não esteja. Parece que tá boa. Apesar que o cara tava tomando um tiro também, né? Como ele vai, que eu não vai... Pô, eu ainda não entendi o que que é isso daí, véi. É bala de gás venenosa, alguma coisa assim? Que eu tinha pego no chão, tá ligado? Tá tipo stopping power. O cara tá distante pra ele também. Ele joga bem pra caramba. Foi pra ele que eu morri, não, né? Nem lembro como que eu morri. Nossa, isso daí... Isso é jogo de terror, cara. É, esse cara parece que sabe jogar também. Ó, o cara tá na frente dele. Mano, que sorte. Caraca, véi. Perdeu. Não adianta você saber jogar um pouco mais quando o cara tem a vantagem da minha posição. Mas é isso. No geral, tipo... Como eu falei, a gente só vai ver as mudanças mesmo conforme passando os dias. Tomara que tenha melhorado o joguinho no console. E no PC também, né? É isso, mano. Um videozinho bem simples.